Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à imunologia. Hoje falaremos sobre a relação entre imunologia e o envelhecimento. Quais seriam as consequências do envelhecimento para o nosso sistema imune? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Imunossenescência Preste atenção nesta palavra. Imunossenescência A imunossenescência refere-se à deterioração natural do sistema imunológico produzida pelo envelhecimento. Este fenômeno está associado ao progressivo declínio da função imune e ao aumento da susceptibilidade às infecções, às doenças autoimunes e ao câncer, principalmente em indivíduos a partir dos 60 anos. Apesar dos graves problemas de saúde pública, o cuidado ministrado aos idosos vem, de certa forma, ganhando maior importância também nos países em desenvolvimento. Como é o caso do Brasil, onde, segundo o IBGE, o número de indivíduos acima dos 60 anos está em torno de 34 milhões de pessoas, perfazendo um total de 16,2% da população. Embora relevante em praticamente todas as patologias que acometem os idosos, é incontestável que a imunossenescência irá produzir os seus efeitos mais nítidos atenção no campo das doenças infecciosas, acentuando a morbidade e a mortalidade nesse segmento da população em comparação com as outras faixas etárias. Apesar de alguns dados controversos, a maioria dos resultados obtida com base em estudos com idosos saudáveis, leva à conclusão que, no envelhecimento fisiológico, ocorre um remodelamento do sistema imunológico, tanto na resposta imuninata quanto na resposta imune adquirida. Bem, assim, iniciaremos nossas considerações pela relação existente entre a resposta imuninata e o envelhecimento. Estudos acerca da resposta imuninata mostram que, atenção, numericamente, seus componentes, neutrófilos, monócitos, células dendríticas e natural killer, conhecidas como NK, estão preservados em idosos saudáveis. Contudo, atenção novamente, a atividade funcional dessas células aparece comprometida em diferentes situações. Em relação às células dendríticas, cujo papel central é a apresentação de antígenos aos linfócitos T, em indivíduos idosos, a sua maturação é defeituosa devido à diminuição de glutationa, o importante aminoácido endógeno com função antioxidante. Com relação aos neutrófilos, estudos em vitro demonstraram que a quimiotaxia e a fagocitose eram significativamente menores em idosos quando comparados a indivíduos jovens. Quanto à alteração no repertório de células natural killer, que desempenham importante papel na imunovigilância, dados envolvendo grupos de idosos saudáveis indicam que o percentual dessas células se mantém constante na circulação com atividade citotóxica preservada. É bem verdade, no entanto, que evidências recém-descobertas associaram certas deficiências na via de sinalização que controla a produção de citocinas em células NK com o desenvolvimento de artrite. Importante notar que nos idosos, a produção de citocinas pró-inflamatórias, como é o caso da interleucina 1, interleucina 6, além de fatores de necrose tumoral alfa, encontra-se a tensão aumentada, podendo, dessa forma, estar associada a mecanismos desencadeadores de muitas doenças típicas da idade, como, por exemplo, a teresclerose, a demência e as doenças autoimunes. Agora, falaremos sobre a relação existente entre a resposta imune adaptativa e o envelhecimento. A evolução do timo, processo degenerativo normal observado desde a puberdade, é, atenção, o evento central crítico para as alterações observadas na imunidade adquirida em decorrência do envelhecimento. E ocorre, paralelamente, há uma inibição na produção do hormônio do crescimento e de interleucina 7, fundamentais para a maturação dos linfócitos. Embora a qualidade da imunidade humoral decline com a idade, o percentual de linfócitos B periféricos e a produção de anticorpos não são significativamente menores em idosos saudáveis. No entanto, a consequência clínica desse declínio é a menor proteção contra fungos, protozoários e respostas mais baixas à vacinação quando comparadas a adultos jovens. Por fim, gostaria de falar um pouquinho sobre a vacinação dos idosos. É crescente o número de evidências sugestivas de que um programa de imunização adequado possa proteger um número considerável de idosos. Artigos relatam que aproximadamente 1 milhão de óbitos são, atenção, evitados por ano a partir de vacinação contra micro-organismos infecciosos. Entretanto, estudos com grupos de idosos vacinados contra influenza apontaram diminuição em até 50% na proteção contra doença quando comparados com indivíduos jovens e adultos. Redução esta caracterizada em vivo por um menor número de anticorpos séricos e in vitro pela baixa proliferação de linfócitos do tipo T após imunização. Claro que isso não deve e não pode, em hipótese alguma, desestimular a vacinação dos indivíduos idosos, mesmo porque esses dados não foram ainda completamente estudados. Portanto, são necessários estudos mais detalhados com pacientes idosos para se determinar as reais consequências do envelhecimento sobre o sistema imune. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nesta semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição neste canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.